E aqui eu vou estar demonstrando com uma powerbank, outra dica para vocês, se vocês não comprarem aquele cabo para ligar no fusível do veicular para que ele fique disponível o 24 horas, uma das formas é você utilizar o powerbank, então qualquer coisa fica essa dica, ok? Então agora eu vou estar mostrando todas as funções, o botão mais da esquerda, você clica, então você ativa o áudio ou você desativa o áudio, apertando de novo ele desativa a gravação do áudio. O segundo botão é a gravação de emergência, geralmente ele também ativa quando ele detecta, o sensor de gravidade ele detecta possível colisão, então se você dá uma chacoalhada um pouco mais forte ele habilita isso automaticamente. Essa terceira função é para você ver os vídeos armazenados, então é meio que um player, então você consegue ver os vídeos, ok? Então você consegue ver a pasta da câmera frontal ou da traseira, mas no meu caso não tem a traseira. E o quarto é as configurações, então essa aqui é a sensibilidade para vídeo de emergência, então você pode colocar alto ou baixo, eu coloquei no alto. Parking surveillance, que é modo de estacionamento, ele não está disponível porque você tem que comprar um cabo especial que é conectado na bateria e no fusível. Time lapse também, ele demanda um cabo especial, então ele não funciona, ok? Duração, você pode fazer o arquivo em um minuto, dois minutos, eu coloquei o de três minutos. Tipo de armazenamento, alta ou baixa compressão, eu coloco como alta compressão. E aqui ele tem três resolução, aqui vai minha crítica. Que ele não é 16 por 9, é 4 por 3, então isso assim eu não gostei muito. Então é uma crítica que eu faço referente a essa câmera. Refresh rate eu coloco no NTSC, que é o padrão utilizado aqui nos Estados Unidos ou talvez no Brasil. WDF é sempre bom você estar ativando, que melhora a qualidade da imagem. E esse aqui é a parte do GPS, né? Então você pode colocar latitude, essas coisas. E se você quer quilômetros por hora ou milhas por hora. Eu coloquei milhas por hora, pois é o padrão utilizado aqui nos Estados Unidos. Mas se não quiser, você pode colocar quilômetros por hora. E você pode tirar ou remover o logo do 7-My, né? 70-My. Então eu tirei, pois eu vou utilizar os vídeos também para... Para também no... Alguns vídeos que eu vou colocar no YouTube, né? Wi-Fi para você ativar o hotspot, para você fazer a transferência e conectar via aplicativo. Do celular. E power on, você ativa para você poder... Fazer a transferência dos arquivos ou... Esse aqui é para você gravar ou não o áudio. EIDAS é uma função, tipo um assistente, né? Que fala colisão, alerta de colisão, ou alerta de tipo... De faixa. Eu achei assim bem inútil. Eu achei irritante, então eu desativei. Screen Saver, você pode colocar sempre ligado. Ou para que a tela ele desligue sozinho, né? Então, você pode deixar sempre ligado. Ou no meu caso, eu coloquei como desliga após um minuto. Volume do speaker. Eu coloquei no médio. Auto Off. É quando, tipo, você deixa no modo... Sabe aquele cabo em que deixa a limitação da bateria do carro? Então, para não fazer isso, você pode deixar a câmera ele desligar automaticamente. Ou deixar totalmente ligado. No meu caso, eu deixei totalmente ligado, pois eu utilizo o acendedor de cigarro. Então, isso não interfere muito para mim, pois quando eu viro a chave, a câmera ele já desliga automaticamente. Então, eu deixo sempre Always On. Ok? A outra parte aqui de baixo é a parte de... Para você setar o horário. Então, eu vou colocar assim no padrão utilizado aqui nos Estados Unidos. O idioma, você pode colocar em inglês, português. Eu coloquei em inglês. E o formato da data? Eu coloquei mês de ano, pois é o formato utilizado aqui nos Estados Unidos. Ok? E esse aqui, ele vai estar avisando toda vez que passa um certo período. Eu desativei isso aqui, para também não ficar toda hora me enchendo o saco. E a parte de baixo é gravação contínua, duas, três ou quatro horas. E a parte de alerta. Alerta a cada 15 minutos ou não. Eu desativei isso aí também. A parte de... Para você formatar o cartão de memória. Então, se você ver que tem algum arquivo que comprometa você, você pode utilizar esse botão para formatar, né? Então, eu tenho as cores. Vermelho, azul e verde. Vermelho é quando ele não está gravando. Azul quando ele está em processamento. E verde quando ele está gravando, ok? E esse aqui é o QR Code para você poder baixar o aplicativo. E esse é para você atualizar o firmware. E algumas funções da câmera, ok? Então, essas são as funções principais. Então, ele não vem com alimentação, com bateria. Ok? Tinha umas versões antigas que ele vinha com uma pequena bateria de 500 mAh, né? Mas essa versão ele não vem. Então, ele depende 100% da alimentação do carro. Ou você também pode driblar usando uma powerbank. Então, vamos supor que você vai em um shopping, né? E você não tem aquele cabo especial que conecta diretamente a bateria ou o fusível. Então, o que você faz? Você pega uma powerbank, você conecta. Então, eu acredito que se você tem uma powerbank de no mínimo 10.000 mAh, eu acho que ele grava pelo menos umas 4 horas tranquilamente. Eu acho, né? E o botão de baixo ele desliga. Se você deixar ele pressionado, ele desliga. Belezinha?